Depois da decisão para o Inter de Porto Alegre, Rodrigo Dantas recebe na frente e bateu para o gol! Gol! Do Nautico! Rodrigo Dantas! 10 minutos de jogo, o Nautico sai na frente! Passe para Rodrigo Dantas, ele domina, entra na área e bate cruzado para balançar a rede! Para levantar o torcedor na arquibancada e deixar o Nautico na frente! Rodrigo Dantas, a menina a mistura! Rodrigo Dantas! 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 Pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar Viva e ser Campeão Na decisão do campeonato pernambucano Igor Ele contra Rodrigo Dantas Ainda Igor O capitão do esporte Chuta em cima do atacante do Náutico Duas vezes Final hoje depois de SOS Emergência Rodrigo Dantas Bala pedia do outro lado O Rodrigo tentou fazer o gol Reveja o chute do atacante do Náutico Tava pressionado ali o Jailson Júlio César Não passa pro Rodrigo Dantas E faz a falta E vai tomar o cartão amarelo O primeiro do jogo Que o Beralves Bem marcado Rodrigo Dantas César chega empurrando O reclama Que foi puxado pela camisa A decisão do pernambucano 2010 Rodrigo Dantas Marcado de perto Envolvido por três Conseguiu Traz cinquenta e três por cento De posse de bola do esporte Rodrigo Dantas Pisou na bola Quer jogo Alício Pena Júnior Rodrigo Dantas Bala Pra Rodrigo Dantas Tenta sair ali Fugir da marcação de Tobi Consegue Rodrigo Chuta A bola desvia Em Cé Antônio E vai pra fora Hilton Pra Rodrigo Dantas André Luiz Na marcação Lateral pro time Elvi Rubro 1x0 o esporte Entregou pra Rodrigo Dantas Tá de costas Tentou ajeitar Pra Bruno Meneghel Em velocidade Bruno Meneghel Ficou pedindo um toque O árbitro já tinha parado o jogo Elton Luiz Na frente Rodrigo Dantas Dominou E girou pra fora Tava de costas pro gol Disse que não viu A opção era o Jailson Aqui pelo lado esquerdo Ele não viu Dominou Tava de costas Deu uma puxada Veja o que ele faz Deu ajeito recorregado A melhor pé Elton Luiz é quem domina Pra Rodrigo Dantas Abriu espaço Olha a chance Em cima de Tobi Voltou pra pancada Rodrigo Dantas Passe de letra Pra Jailson Falou do Gledson Mas o Náutico Também tem outros destaques Você confere Daqui a pouquinho Timbuta no ataque Com o Dantas Bateu em cima Na marcação do Gess O Rodrigo Dantas Cesar Prats Rodrigo Dantas Saiu da área Pra buscar jogo Carlinhos Bala Tá aberto na direita Bom passe do Rodrigo Pro Cesar Prats E é isso Falta o Coritiba Entrar nesse espírito Rodrigo Dantas No ataque pelo Náutico Pintou o cruzamento Bruno Meneghel Antes dele Fabinho Capsaba Mas tá faltando Um pouquinho de qualidade Pra não definir E aproveitar a chance Convidado O comentarista Júnior E o ex-jogador Éder Fique ligado Não perca Aí o Rodrigo Dantas Tentou a jogada Marcos Paulo Deu um toquinho Zero para o Coritiba Aqui nos aflitos E dois a zero Lá no Couto Pereira Vai o Náutico Pro ataque com o Rodrigo Dantas Cesar Prats Tocou pro meio O Jailson chegou O Rodrigo Dantas Bateu Desviou na defesa E foi pra fora Foi o Jesse Quem tocou na bola O capitão do Coritiba Chegou com perigo Agora o Náutico Primeira grande chance Do Náutico no jogo Olha como colocou O Dantas E o Jesse Tirou a bola Que já tinha endereço Ali o Cesar O goleiro Edson Rodrigo Dantas Saiu da área Com ele o Jesse Na marcação Belo passe Rodrigo Dantas Pro bala Pro Bruno Meneghel Vai chegar o Náutico No tempo Bruno Meneghel A jogada Que começou Com o Dantas Bocão faz o segundo Dele O terceiro Do Paraná Pra cima Do Ipatinga Paraná 3 Ipatinga 0 Aqui vai o Náutico Pro ataque Rodrigo Dantas Tentou o cruzamento A virada A virada Pra cima Do Vitória Vai dar vitória E Goiás Na próxima fase A chegada Pelo meio Chute do Rodrigo Dantas A passar ali Pelo lado esquerdo Pela lateral esquerda Lançamento Wallace Tenta chegar Rodrigo Dantas Dentro da área Faz a finta Jogada bonita Ali pra cima Do zagueiro baiano Toque pra trás Entra o Atlético Do técnico Vanderlei Luxemburgo Do ex Meio campo